Fala pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês o novo mapa Oil Ring, esse que todo mundo achava que era um remaster da DLC do Modern Warfare 3, mas não é um mapa novo, o único que é remaster, ele é o Hardborn, só que o Hardborn é do mapa do COD 2, então eu praticamente nunca joguei, então os dois mapas aí são novos pra mim, mas hoje eu vou trazer pra vocês o Oil Ring, depois no próximo vídeo eu vou trazer o Hardborn, pode ficar tranquilo aí, mas hoje eu vou trazer o Oil Ring, vamos pegar um nuke nele aí, como de praxe aí no canal, sempre quando lança um mapa novo a gente tem que pegar um nuke, né velho? Então esse mapa não vai ser diferente, esses dois mapas na verdade não vai ser diferente, né? Então hoje eu vou utilizar a MP7 pra tentar pegar esse nuke, a MP7 que eu gosto bastante dela, tanto no Warzone, principalmente agora no multiplayer, você consegue se mover bem com ela, você desliza, pula e mesmo assim você mantém bem a precisão, é uma configuração realmente incrível da MP7 aí, que com certeza vale muito a pena utilizar aí, tanto no multiplayer quanto no Warzone. E juntamente com os mapas veio a Season Nova que trouxe aí as armas, né cara? Então trouxe a ISO, que é uma SMG, e a famosa Assault Rifle AN-94, e que com certeza quando eu desbloquear elas vai ter vídeo aqui no canal, não se preocupem, vou trazer vídeo delas, tanto pro multiplayer quanto pro Warzone. E eu tô realmente bem empolgado pra AN, porque a AN sempre foi muito boa, é uma arma que eu sempre gostei aí em todos os cortes que ela teve, então espero que dessa vez ela não me decepcione no Warzone, espero que ela seja bem forte aí, bem competitiva no Warzone, principalmente aí de frente com a Galil ou com a Graal, ou até mesmo a Bruin aí. Então espero que ela seja uma arma bem competitiva, bem forte aí, e que, cara, não decepcione, porque a AN é a AN, né velho? Só quem sabe, sabe aí, é uma arma extremamente poderosa. Então é isso, chega de enrolação e bora pegar o Nuke no novo mapa Oil Ring, então já vai deixando seu like, se inscreva se ainda não é inscrito, e se possível também seja membro do canal, a gente acabou de liberar o Seja Membro, Então se você quiser dar um apoio aí pra gente, cara, seja membro aí do canal, tem o Prestige 1, que você, além de desbloquear as insígnias que fica do lado do seu nome, que cada insígnia é um Prestige dos Call of Duty que eu mais gosto, né? Então tem do Code 4, do MW3, do BO2, do Ghosts, do Black Ops, então são insígnias aí bem bacanas, juntamente com os emojis que tem a Moab, a Nuke do BO2, o Specialist e o S130, e vou trazendo os novos também, conforme o tempo vai passando, vou trazer outros emojis aí, eu já tô com o emoji em mente aí pra trazer, que é bem bacana, então se você quiser aí apoiar o canal, desde já agradeço, e também tem o Prestige Master, que além de você ter todos aqueles benefícios anteriores, você vai poder ver os vídeos horas antes de todo mundo, então um vídeo que ia ser lançado 8, 9 horas da noite, você vai poder ver, sei lá, meio dia, então você vai conseguir aí, além de, obviamente, além de me ajudar ainda mais esse canal a crescer, também você vai ter vários benefícios aí, bem bacanas, então desde já agradeço a todo mundo aí que se tornou membro do canal, e é isso aí, bora pegar esse Nuke, que vai ser da hora, mano, então, só bora. Esse cara é ruim, cuidado que toca perna aí, Breno. Tá aí, Breno, tá aí, tá aí, tá aí. Matei, matei, matei. Ah, não, 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 não. Vai... Cara, na hora que eu vou puxar um tablet, mano, tem o cara de dead silence, mano, dead silence, mano. O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. Mano, mano, esse cara é o vinho, meu filho. Ah, mano, esse cara é muito ruim, mano. Mano, esse cara é muito ruim, mano. Mano, esse cara é muito ruim, gente. Aviso, mano. Ah, meu filho. Nossa, peguei o fosforban de novo. Eu perdi um do Advantage. Ficamos quente. Eu só perco falta a mão. Acabou a munição agora, né? Vamos lá. Corre, corre, corre. Eita, velho. Eita, velho. Nossa, olha quanto cara ali, mano. Eu vou dar uma volta, velho. Só pelas costas, velho. Tá campeirando muito aqui. Vamos salvante. Logo agora. Perdi. Ahn. As horas de conflito. Bren, tá tudo esperando. Não mete a cara. Vai por trás dele. Vou te trair aqui mais dos caras. Vem aqui. Ixi, nasceram aqui comigo. Vamos as horas de conflito. Se prepara. Inimigo do conflito. Boa, boa, boa. Faltou um pro Vant, velho. De novo, mano. Vou pegar o Vant pra te ajudar. Breno, tá tudo aqui, ó. A gente capturou a zona de conflito. Camperando já aqui. Dois. Dois. Com troop system. Não mete o C4 lá dentro. Vai com calma. Esplenaram. Matei dois lá. Eles tão tudo campeonato perto lá na escada. Dois. Tem no meio. Boa. ItOKou. Lá no respawn deles, onde ele... Aí, cuidar, que tá mirando de LMG. Tamperando. Breno, tá tudo perto lá do QG, do batulho, da zona. Tá todo mundo aqui, tá todo mundo. Só mais 10 kills. Peguei! Solta, solta, solta! Solta, solta! Nunca mais um multiplayer! Nunca mais eu volto pro multiplayer! Cara, vamos escutar os caras, vamos escutar os caras! Toma nu que nunca mais volto pro multiplayer! Cara, eu não aguento mais esse multiplayer! Vamo pro Warzone, molecada! Vamo pro Warzone, molecada! Faz mais o objetivo! Vamo, vamo! Vamo pro Warzone, agora que eu cansei de multiplayer! Eu não aguento mais! Cumpri meu objetivo! Cumpri meu objetivo! Vamo pro Warzone! Eu sou brasileiro! Ora, brasileiro! Eu sou brasileiro! Sì, sim, sou piter de morcego! Vamo, vês é lá do vídeo? Vives lá do vídeo? Obrigado.